Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Já no começo, já deixa o seu like, que isso é muito importante, pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. E você pode ser um patrocinador do canal, dando um valeu demais. E pode também se tornar membro do canal por apenas R$ 1,99. Vocês terão prioridade nas respostas aí nos comentários. Agora vamos pra mais uma receita maravilhosa? Vambora! Hoje, gente, eu vou fazer um bolo simples, amanteigado. Um bolo pequeno, pra uma família pequena. Muita gente aqui no canal gosta de receitas assim. Bolo pra uma ou duas pessoas. Esse dá pra uma família de até quatro pessoas. Eu vou usar a forma 18 por 8, mas vocês podem usar uma forma 19 até 20. E vamos começar. Essa é uma forma de pudim, todo mundo conhece. Vou untar com desmoldante. Quem não tiver desmoldante, pode untar e enfarinhar. Sempre sacudir antes, dar uma distância e unir. Uma dica. Pro bolo não ficar cheio de bolhas, é só pegar um pincel com a mão mesma e espalhar. E outra dica pro seu bolo ficar perfeito, é utilizar todos os ingredientes em temperatura ambiente. Olha que maravilha! Um bolo pequeno. É bom porque você vai utilizar, pelo menos nessa receita, apenas um ovo. E não é toda receita de bolo pequeno que você vai utilizar apenas um ovo, não é mesmo? Agora, o açúcar, 150 gramas. E você pode fazer esse bolo à mão ou na batedeira. Agora, eu vou juntar 50 gramas de manteiga. É manteiga mesmo, tá gente? Não é margarina, é bolo manteigado. Tem que ser feito com manteiga. Eu estou usando a manteiga com sal, mas pode usar sem sal também. Caspar bem. Quem quiser com a manteiga sem sal, no final, acrescenta uma pitadinha de sal, para realçar o sabor desse bolo. Gente, eu acho, sabe, que não tem necessidade de fazer na batedeira. Eu não sei se você tem algum problema, ou não esteja passando por algum problema, né? As articulações no braço, que dá doer, se fizer assim. Mas, caso contrário, façam na mão, porque menos coisa para lavar. 200 ml de leite. Se você quiser saborizar com a essência de baunilha ou extrato, também pode. E a farinha de trigo, que eu vou dividir em duas partes. 190 gramas de farinha de trigo. Por último, o fermento. 12 gramas de fermento químico, que é o fermento para bolo. Vou despejar aqui na forminha que já foi untada. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, gente, meu bolo assou em 30 minutos, mas cada forno é um forno. Então, aconselho a fazer o teste do palito. Saiu limpo, bolo pronto. E agora é claro que eu vou cortar esse bolo maravilhoso. Olha que fofura, hein? Gente, é muito fofinho. Eu vou cortar já mais uma outra fatia para ir esfriando. Gente, olha só. Que bolo fofinho. Só faltou o café. Muito bom, gente. Muito bom. E se você também ama o bolo caseiro, como eu, comenta aí, me diga que sabor de bolo caseiro desse tamanho vocês querem que eu faça. Um beijo, gente. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, hein? Um beijo, tchau e até o próximo bolo.